Agora o Daniel vai me ajudar a fazer o nosso café. É isso aí. O que é que precisa fazer? Muito bem, você vai pegar o porta-filtro, né, colocar numa caneca, depois pegar o filtro, né. Esse é o meu ajudante, Daniel Estevam, muito bem. Aí ele pegou o filtro, vai colocar o filtro no porta-filtro, pra fazer o café. Tá com a cueca aparecendo, mas é porque ele tava sentado e não arrumou a cueca. Agora ele tá arrumando, o que eu falei. Esse é o Daniel Estevam, o cantor. Ó, agora ele já aprendeu a fazer o café da tarde, né, Dani? Mas toda hora que nós vamos fazer café, você que é o meu ajudante. Agora você está pegando o pó. É isso aí, ó. Ele já aprendeu a fazer tudo sozinho, hein. Só na hora que vai passar com a água fervendo, aí o pai tem que fazer, né. Que é perigoso pra não se queimar, né. Aí ele já pega a leiteira, coloca a água, né. Deixa enchendo de água até a metade, né, Dani? Ô, Dani, olha pra cá, dá um sozinho e faz um joia. Ó, muito bem, né. Esse é o meu filhão, Daniel Estevam. Que tá aí fazendo café da tarde, né, Dani? Muito bem. Depois de cheio a leiteira, põe no fogão. Acende o forno. Acende o fogo, né. Tá bom, só um pouquinho, já acendeu. Agora vamos esperar a água fervei. Enquanto isso, o Daniel vai colocando. Quantas conchinhas de pó no filtro, Dani? Ah, é, né. É, é, né. Pecadinha, eu te peguei. Você falou que era cinco. Quantas são? Bem cheia, né. Bem cheia. Uma, duas. E mais uma. São cinco. Não, são três. Ah, muito bem. E agora? Aí já lavou a colher. Já aprendeu a lavar os copos. As xícaras, ó. Já aprendeu a tá lavando as xícaras lá, ó. Né? Muito bem. Agora nós vamos esperar a água ferver. Aí o pai que vai fazer o café da tarde. Olha pra cá, faz um joia. Muito obrigado. Mas não acabou não, hein. Ah, ele já vai correndo lá pra o computador dele, ó. Ele já corre pra lá, ó. Pro computador dele, ó. Né? Mas vamos terminar de fazer o nosso café da tarde, hein, Daniel? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.